E aí pessoal, bem-vindos ao primeiro vídeo do canal O Reino da Serpente, eu sou o Guilherme e aqui comigo está o meu querido Lawrence. Dá oi pro pessoal, Lawrence. Vamos considerar que ele deu um oi, finjam que ele deu um oi. Bom, como vocês podem estar vendo no título do vídeo, é jiboia arcoíris do cerrado, ou seja, é um vídeo para falar dessa espécie de jiboia, de jiboia não, desculpem, dessa espécie de serpente. Eu já vou explicar um pouco essa história aí do nome jiboia no meio. Mas, primeiramente, eu vou explicar um pouco como que esse canal vai funcionar, como ele vai andar, como ele vai operar. A ideia desse canal, gente, é falar sobre a criação de serpentes em casa, certo? Ou seja, questões de alimentação, questões de terrário, de manuseio e diversas outras coisas, certo? A minha ideia nesse canal é poder ajudar quem quer ter uma serpente, quer algumas dicas, a poder ter uma visão melhor, né? Porque a gente sabe que é um animal diferente, não um cachorro que todo mundo tem, entendeu? Que é fácil ter uma referência. Não é todo mundo ter uma serpente, entendeu? E não é tanta gente assim que tem vídeo de criação de serpente. Tem muitos vídeos de anatomia das serpentes, entendeu? Que falam sobre biologia, sobre... O que você está querendo ficar que nem um em círculo aqui, mano? Enfim, tem muito vídeo que fala sobre essas coisas. Mas sobre criação em si, de falar, de terrário e tal, não tem tantos, entendeu? E, às vezes, alguns que tem, não são tão bons, certo? Ou a pessoa não entendeu muito bem. Então, eu falei, bom, eu tenho uma serpente, já faz quantos anos que eu tenho ele? Um, dois, três... Ele é três anos. Ou seja, ano que vem vai para o quarto. Então, eu já tenho ele há um bom tempo. Sempre fui uma pessoa que gostei muito de serpente, sempre li bastante desde que eu era criança. Então, eu sempre tive um conhecimento bom. Mano, ele quer ficar nessa posição, então tá, fica aí. Sempre tive um conhecimento bem legal, né? Não trabalho na área, tá? Não sou biólogo nem nada. Mas sou uma pessoa muito identificada e que lê bastante sobre. Então, eu falei, bom, eu vou trazer tudo que eu... Toda essa minha experiência que eu tive com ele nesses três anos, né? E tudo que eu já li e vi de outras pessoas que têm serpentes, eu vou estar trazendo para o pessoal que queira algumas dicas de como criar, entendeu? Ou que nem vai criar, mas que tenha curiosidade de saber como é que é, entendeu? Ou como puramente entretenimento de, ah, quero saber como é que é. Então, a minha proposta é essa, praticamente. Não vou focar muito, como eu falei, na biologia, na anatomia do animal, porque isso é uma coisa que vários canais têm, entendeu? Inclusive o Discovery Channel, fala disso, canais que são gigantescos como o Discovery e a Natil, falam disso aí, o Animal Planet, eles falam disso aí, né? Biólogos mesmo falam. Então, eu falei, eu não vou falar uma coisa que todo mundo fala. Eu vou falar uma coisa que é mais interessante no sentido de que, pô, da criação da serpente em casa, entendeu? Que é um conteúdo um pouco menor. Por mais que esteja crescendo atualmente, é um conteúdo que vai cair, é um conteúdo que ainda não é tão grande como poderia ser. Beleza? Então, gente, esse foi o recado inicial do vídeo, certo? E eu falei, ah, só uma coisa, eu falei da, porque eu não vou falar de biologia, essas coisas, vou até entrar de vez em quando em alguma coisa, né? Para complementar um assunto, entendeu? Que eu estiver falando de alguma coisa, eu vou falar, ah, o animal tem tal característica e isso, entendeu? Mas eu não vou me aprofundar, não vou, entendeu? Dar uma aula sobre isso. Eu vou mencionar, falar um pouco, para às vezes complementar algum tema, e ele quer cair da mesa, porque ele é um bicho teimoso. Mas, enfim. Dito isso, terminada a primeira parte, né? Que é a explicação de como vai funcionar o canal. Vamos para o vídeo em si, que é apresentar um pouco da espécie do nosso querido Lawrence. Antes que me perguntem, sim, é macho? Como você sabe, quando você vai adquirir o animal legalmente, espero que você vá adquirir legalmente, eles te informam o sexo do animal, certo? Que é, para saber a olho nu, é quase muito difícil, quase impossível, entendeu? Não vou nem tentar explicar. O jeito que eles usam é usando um ferrinho que eles colocam na cloaca do animal, que fica por aqui. Aí eles conseguem descobrir, tá? Mas, o Lawrence é uma jiboia Hércules do Cerrado, como vocês podem estar lendo no nome. E eu falei jiboia no começo, ele não é uma jiboia, tá? Uma jiboia... Ele não é uma subespécie de jiboia, aquela jiboia amazônica, que chega a 3, 4 metros de comprimento. Ele não é, tá? Porque tem gente que fala, nossa, ele é uma jiboia, então vai crescer muito. Aí eu falo, não, ele não é. Ele tem um nome, mas ele não é uma jiboia amazônica, né? A famosa redtail, cauda de fogo, como eles gostam de chamar. Cauda vermelha. Ele tem o nome jiboia porque ele se parece realmente com uma jiboia. Vocês podem ver que a aparência dele, eu vou aproximar ali um pouquinho para vocês verem. A aparência dele é, parece mesmo uma jiboia, entendeu? Mas ele não é. Ele tem um corpo forte, entendeu? As jiboias arco-íris do cerrado são espécies de serpentes, as jiboias arco-íris são espécies de serpentes que tem uma característica muito bonita e o que faz delas serpentes com... que eu acho incríveis. Que quando a pele delas, né, são expostas à luz do sol principalmente, que eu acho que é a melhor para fazer esse efeito, a pele delas reflete as cores do arco-íris. Então, por isso que veio esse nome, jiboia arco-íris, né, jiboia porque é parecida com a sua prima maior, arco-íris pela cor e do cerrado, né, porque ocorre na região do cerrado. Para quem não estiver lembrando de onde é o cerrado, né, ou não estiver se identificando, eu vou colocar uma imagem na tela só para vocês terem uma noção. Certo? Ah, Gui, tem outras desse tipo, de outras regiões? Tem. Tem várias, na verdade. Eu vou falar das principais aqui do Brasil, as que são mais adquiridas como pets e tal, e que são mais fáceis de encontrar, que é a jiboia arco-íris da Amazônica, que é uma vermelha linda, maravilhosa, né, é a maior das jiboias arco-íris, a jiboia arco-íris da Caatinga, né, que é lá no Nordeste, e a jiboia arco-íris da Mata Atlântica. A jiboia arco-íris do cerrado, que é o nosso querido Lawrence. A jiboia arco-íris, como vocês podem ver, elas têm várias, e essas quatro são diversificadas por região, certo? A jiboia arco-íris da Amazônica, como eu falei, ela é a maior jiboia arco-íris da Amazônica, né, porque a jiboia arco-íris da Amazônica é a, como eu falei, é a famosa, né, a jiboia arco-íris da Amazônica é uma maior, é a maior das epícates, né, que o nome deles, o gênero deles é epícates, e ela é a maior de todas, ela pode chegar a 2,20, mais ou menos. O Lawrence, eu acredito que ele vai chegar a mais ou menos 1,20, mais ou menos isso, 1,30, acredito que não passe muito disso. Ele tá com 1,05, 1,10, mais ou menos, e a partir de agora, que ele já fez 3 anos, ele vai começar a diminuir o ritmo de crescimento. Ele vai crescer até o fim da vida dele, mas ele vai diminuir o ritmo, certo? E a jiboia, a Amazônia, como eu falei, é a maior, chega a 2,20, então a jiboia é um animal bem maior, certo? Como pet, gente, esse animal é excelente, entendeu? Tipo, pra quem gosta de répteis, entendeu? E não quer ter muito trabalho, esse animal é excelente. Faz pouco, se alimenta pouco, as suas necessidades, ele faz pouco, né, porque o sistema dele é mais lento, entendeu? Então ele urina e defeca muito pouco, entendeu? Defeca uma vez no mês, urina uma vez na semana, uma vez a cada duas semanas, então, entendeu? Ele não late, ele é um animal muito bom. Eu falo que, pra quem gosta de... Pra quem não... Pra quem gosta muito de répteis, entendeu? E quer um animal tranquilo, esse animal é o melhor de todos, entendeu? Não ele em si, mas serpentes em geral, que são animais muito, muito tranquilos pra ter. Eu vou falar disso melhor num vídeo de sobre... Sobre qual a melhor serpente pra iniciar, tá? Mas esse vídeo é só pra dar uma... Só pra dar uns... É, um gostinho do que vai vir. Certo, gente? É... Quanto tempo vive? Já vou dar uma... Já vou falar isso aqui, né? Porque eu vou falar... Porque muita gente tem essa dúvida. Quanto tempo uma cobra vive? Varia de espécie pra espécie, tá, gente? Mas, normalmente, as jiboias arco-íris, né? As jiboias em geral, os boírios, em cativeiro, eles duram mais ou menos uns 30 anos. 25 a 30 anos. Já teve relatos de uma jiboia normal, se eu não me engano, jiboia tradicional da Amazônica, que chegou a 47, certo? É... Então, você vê que se o animal pode ser bem cuidado, ele vai... É... Ele vai durar mais tempo, entendeu? E eu vou falar também disso na questão da alimentação, porque isso tá ligado na alimentação dele, eu vou falar em um vídeo só sobre alimentação. Certo? Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou encerrando por aqui, né? Pra não ficar muito longo, né? Muito repetitivo. Porque eu acho que eu já falei o que eu precisava falar sobre como o canal funcionava, e os recados. E também um pouco sobre o Laurice, né? Como eu falei, eu não ia me aprofundar muito, né? Eu queria falar mais de onde ele vem, né? O... 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 O porquê do nome dele. É... Um pouco do tamanho, da idade, de quanto ele chega, né? E... Então, eu não vou me alongar muito mais. Ah, e só pra... Eu falei de idade, né? E só pra concluir, o Laurice, ele tá hoje com cinco anos. Cinco anos? Um, dois, três, quatro... É, vai fazer cinco anos no fim do ano, né? E... Em dezembro ele faz cinco anos. Mas... Então, gente, eu vou ficando por aqui nesse primeiro vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Foi um vídeo um pouco mais, como eu falei, mais simples, um pouco mais... Pra apresentar o canal, apresentar eu e o Laurice, né? Então... Eu vou ficando por aqui. Eu espero que se vocês gostam... Se vocês gostarem de... O conteúdo relacionado às serpentes, a criação de serpentes em casa, se inscreve, que eu vou estar trazendo muita coisa legal. É... Estou trazendo conteúdos bem interessantes pra vocês, entendeu? Especialmente pra você que quer um dia criar serpentes, ou se você já tem uma serpente e quer algumas outras dicas, se inscreve aí que você vai gostar do conteúdo, tá? Se você gostou do vídeo, gente, deixa o like. Se você não gostou, deixa o dislike, não tem problema. Eu quero a sua avaliação, pra saber como é que foi, né? E também o importante é a divulgação do vídeo. E deixa nos comentários se você tem alguma dica pra um vídeo futuro, ou algum comentário mesmo que você queira fazer pra mim, entendeu? Um elogio, uma crítica, enfim. O que você quiser. Deixa nos comentários que eu vou estar lendo e respondendo na medida do possível. Beleza? Então, gente, é isso. Valeu e falou!